A CIDADE NO BRASIL 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 No caso da lixeira é precisamente a mesma coisa Elas são construídas de maneira a evitar ao máximo a contaminação E eventualmente poderá haver algum acidente, como disse Mas, à partida, elas são feitas e são monitorizadas de maneira a isso não acontecer Pode acontecer Não vou dizer que nunca acontece Pode acontecer E acontece com alguma frequência Não a desejava, se calhar melhor era ser com menos frequência Mas acontece Em termos de apoio A fiscalização das linhas de água Não é da Câmara Municipal 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 Mas eu espero que isso Ih, não pode crudir demais alguma coisa E eles não conseguem Nós temos uma colaboração com eles Em que nós cibializarmos as coisas Tentamos o pegar o máximo de informações E passamos Depois a atuação não vai cair daí para frente já com ele Mas na linha da responsabilidade Para fiscalização Em si O que devemos levantar autos Para instrução de processos de controletação Que é como certo E o que é que xam ! Os resultados que vão fazer nas visitas de campo, vão passar a informação à ASPA. Há ASPA a fazer este relatório de monitorização dos nossos adultos. E eles fazem tudo. Há ASPA, mas também podem enviar para o município. Também nos interessa isso. A saber isto, sim. E no caso de haver algum problema que seja identificado na alguma linha de água, senão alguma saída, ou não, não precisam de ser pessoas que tenham voltado a troço, qualquer pessoa pode fazer isso. Se detectar algum problema, pode-nos contactar, ou diretamente com o CECMA ou conosco. Porque como que se pretende realmente é que cada um de vocês seja um guarda-rios? Portanto, essa figura está extinta, que fazia um trabalho fundamental. E portanto, se pretende realmente é que vocês assumam esse papel e que nós não conseguimos estar em todo lado e ver tudo. Portanto, pedi-nos essa colaboração da vossa parte. Portanto, o kit tem uma série de instrumentos que os vai-lhes dar a fazer a monitorização. E portanto, e depois essa observação. Porque vocês sabem que estão saindo e vão ver alterações melhorias ou não. Pois vocês também podem trabalhar nesse sentido, melhorar a qualidade da água. Se realmente virem alguma coisa que não esteja... que achem anormal, devem então contactar no CECMA ou no caso de serviços da CECMA. Eu posso lhe dar uma pergunta. Quero dizer-te. Bridges. Como nós encaramos com uma situação de desencadar-se, quem é que nos protege? Eu tenho fotografias de coisas muito, muito feias. Tenho fotografias do caminhão da ETAI, a descargar as armas que tem escrito ribeiro. Tenho o trator a empurrá-las para o ribeiro. Eu alentei algumas autoridades onde ele foi tratado de mentir-las. Eu posso prová-las. Quando se passa qualquer coisa de mal aqui na Creguesia, eu gosto muito da minha Creguesia. Eu tenho 60 ou 10 anos, foi criada no Palmo, foi criada nas casas de pessoas, por exemplo, porque tens muita Creguesia. Estou ensultada. Dizem que se está a brincar com o ovo. Dizem que se está a brincar com pessoas poderosas. Nós temos de ter proteção. Eu tenho material que faz um livro, ou faz uma coisa muito feia. Será certa que há nada europeu, ou mesmo já grande do nosso Portugal, é bonito. Temos de ter alguém que faça o favor de virar a Creguesia com coisas de Creguesia. A Creguesia, com o nosso apoio, não é que eles temos isto que nos estão a fazerem. E que nos ajudem a desmascarem essas pessoas. Para não poder trabalharem. Eu ouvi, abri a minha janela no meu quarto de malhar, cheira a bombar. E a dona de uma autoridade, ela disse, não é impossível. Tem esse tipo de cheiro na sua casa. Outro dia, eu tornaria um dia que a casa não é para o lado direito da minha casa e vi. Peguei uma dita autoridade, era assim que eu era mentiroso que atrapalhou-me. Eu filmei três fotografias e mostrei-las e depois ele... Nós queremos saber quem é que nos protege dessas línguas que nos dizem que há gente poderosa. Eu não se apresente isto a ficar muito, muito desorganizada. Exatamente por umas coisas como essas. Pois a gente diz, ai, aqui nós fazemos o que queremos. Porque pode-se queimar lixo, porque pode-se fazer pum, porque pode-se deitar lixo, não importa o outro. Nós como é que podemos limpar os nossos ribeiros, ou os nossos rios, enquanto as bancarias nos ficaram ligadas à ETA? Nunca! Nós pagávamos o saneamento, e é dinheiro mal dado que nós estamos a pagar. Devíamos pagar o saneamento quando toda a gente tivesse o saneamento. Os nossos rios, como a Pátria não era a Baca Briga, como diz a senhora, que não se pode entrar. Toda a vida entrei nos palmos, toda a vida entrei nas correntes do rio, eu apanhava as ervas, eu limpava o rio. E acho que devíamos ter, havia lágrimas artificiais, e os nossos palmos, antigamente, não se cavam no rio, não se cavam por quê? Porque nós tínhamos uma aléptica de naves, uma aléptica de milho, uma aléptica de batata, coisas que não precisávamos da água por questão de mente. Não tínhamos a terra desocupada, e temos que ter que levar pessoas para isso. Nós queremos ter um rio para o gás, a senhora. Podemos ter que ter que ver, no lugar que tinha sempre erva, o guardo comia cenário, o guardo comia erva, o guardo comia vinho, o guardo montava-se o milho para o gado, o milho que dava o palmo para o palmo. Tinha as copas de trigo, tinha as copas de centeio. Há pessoas que não trabalharam nisso, não conhecem-me. Mas nós que fomos criadas no povo, estamos muito, muito a nossa preguesia. Estive há pouco tempo no posto, em um congresso, onde eu disse que me sinto muito, mas muito triste com isso. Eu sou uma pessoa muito revoltada. Onde eu disse, eu nasci da fé que é a mais bonita do Instituto Braga, mais velho, mais lipo, porque estava assomado nas bolsas, apanhava-se a lenha nas bolsas para nós cuidarmos. Depois do 25 de Abril, fomos proibidos. E eu não amo, mas o 25 de Abril é muito bom. Eu tinha 27 de abril, 28 de final de 25 de Abril. E para mim, o 25 de Abril, foi a coisa pior que veio que se mudava. Não trouxe liberdade para a saúde. Eu tenho um minuto de ajuda. Não, não estou dizendo que é algo que a gente tem de morrer. Não é só dizer. E também que eu tinha desculpa, porque, mas seria um minuto de internet para eu ficar abençoado para a saúde nem do que eu estou aqui para a saúde. E é uma coisa maravilhosa. Um minuto de dinheiro para o que você vai falar e do que você vai falar ainda, para eu ficar sem mel e que eu vou falar ainda. Primeiro, eu vou fazer um, eu vou falar, para eu ficar com os indústitos, porque, por favor, eu vou falar, eu vou falar. A doutora, há bocado, disse que agora secam. Eles secam porque estão a borbulhar água para manter as barcas para manter o barco. Nós podemos manter o barco de outra maneira. Não, mas também há o objetivo do projeto... Desculpe, doutora Maria José, doutora Maria José. No final, na Primeira Guerra, o barco, na Suíça, na Espanha, vai para o monte mesmo limpar os montes. Aqui não vai. Há lugar para tirar leite. Há tudo. É uma questão de organização. Exatamente. Pronto. Exatamente. Então, o objetivo desta sessão é que haja organização, é que as diversas associações se organizem e, se calhar, até possamos evoluir no sentido que a Senhora está a dizer. Nesse sentido de, se calhar, recuperarmos muitas das nossas atividades antigas. Entende-se? Tem razão naquilo que está a dizer. Mas, se calhar, começámos a devagar um bocadinho e não é isso que nós queremos hoje. Mas, quando chove muito, perde-se muito a água. Porquê? Porque ela vai para o ribeiro, vai para o ribeiro, vai para o ribeiro. Porque não temos lágros artificiais para guardar essas arras, para, na verdade, elas são precisas. As arras começam a acumular, começam a ser animais, começam a ser galinha. Há muita maneira de... Muito obrigada. Não temos água para o ribeiro, procuramos ter a água. Muito obrigada, Paula Filomena. Não tem nem mesmo nada. Mais alguém quer solicitar alguma questão? Muito bem. Força. Não se importa. Bom dia. Boa noite. Eu gostava de saber que há seis ou sete moradas em relação ao nosso ribeiro, porque neste momento acho que é um esgoto. Contente. Não. Em termos corpos, de metal, em termos mártires... Representa alguma associação? Eu não uso ninguém. Não se importa inglês. Não se importa inglês. Não se importa. Não se importa. Bom, a próxima ação, eu ia mesmo divulgar, será no dia 26 de maio, que é um sábado de manhã. Vai ser uma saída ao ribeiro. A localização é aqui atrás da igreja, da mortuária nova. Há ali um espaço. Vão dar início às atividades duas associações. Associação de Pais da Escola do Sapogal e Associação de Pais da Escola de Aldoces. E vamos começar aí os trabalhos. Está convidada. Está toda a gente convidada. O que se espera é que a freguesia, as diversas associações, os diversos grupos da freguesia se reúnam e adotem um troço. E nós vamos transformar-nos no guarda-rios do nosso ribeiro, que é todo o nosso. Ele nasce em Fradelos e desagua em Fradelos. Portanto, aquilo que ele tem de bom e aquilo que ele tem de mau, é tudo o nosso. Somos nós que fazemos. O objetivo é medurar em muito aqueles pontos negros que já foram apontados. O Dr. Vasco apontou e eu fiquei realmente... E nós também apontamos a Associação Movilha, não é? Nós vimos alguns troços com uma qualidade da água um bocado duvidosa. Outros muito bonitos. E o que nós queremos é torná-lo bonito início ao fim. Pode ser um bocadinho difícil no início, é normal. Mas todos aprendemos com todos. Peço sobre. Já fiz isto por conta na jornada. A semana passada não temos resposta. E agora vou contar a divulgada que eu sou um bocado teimosa e gosto das coisas para as filhas. Porque começam da parte de cima da igreja e não a vida da parte de baixo. Há bocadinho explicaram, D. Fernanda. Não, não. O troço... Há bocado falaram nem do que eu lhe disse. O troço... Um troço no Rio para ser adotado. Convém que as pessoas que o adotam tenham uma relação com ele. Percebe? As pessoas que o adotam tenham uma relação com ele. Então acharam por bem que era um lugar que acaba facilmente por reunir a Associação de Pais do Sapogal e a Associação de Pais de Valossos. Compreende? Escolhemos este espaço. Mas o Rio, o Ribeiro, tem mais troços de 500 metros. Vários. E, portanto, tem interesse que os grupos que adotam tenham uma relação com o Rio, ou porque moram lá perto, ou porque se lembram de brincar ali, ou porque têm ideias interessantes para implementar, para melhorar, para qualificar a área. Ok? Respondi? Mas a parte mais forte é a parte aqui da parte de baixo. E, por exemplo, está onde está a buscar-me a escadela, para aquelas estétras que elevam as bossas das bancarias, eu queria saber, é esse ponto que me interessa, não me interessa aquela coisa de baixo, só serve para proteger a capela mortuária e tomar funerais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos à espera. Estou a dizer que temos os postos contaminados, naquela parte de baixo. Muito bem. Então estou a dizer que temos que fazer aqui e tenho filme de sistemas descarregados de bossas, para o Rio, para o Rio, além dos povos, para o Rio. Mas estamos à espera? O caminhão das lavas, aí está, para se carregar para lá no beijinho. Para as fomentas, pronto. Não, isto é contradizer. Mas eu não consigo fazer nada com essas fotografias. Nós temos um trabalho bem feito. Não é preciso ter estudos para alcançar pra lá de nenhum. É preciso ter a cabeça, saber aquilo que queremos e daquilo que nascemos. Eu tenho quarta classe e não me considero burra à beira de ninguém. Eu estudo direito e aquilo que eu digo eu sei o que faço. Estou a dizer que ali é um lugar que é muito, muito mau para a nossa saúde. Há poços contaminados aqui na minha aldeia, aqui na minha berateca. Paz, o meu também está. E aqui neste parque é um descarregamento. Vamos-lhe para a Amazônia que não tem descarrego. As cargas são deste lado. É deste lado que podíamos começar. Mas alguém tem uma salvação? Eu não importo participar na limpeza e continuar a molhar. Passa, por favor. Eu queria, é primeiro o procedimento que diz aqui a esta senhora, que dá para você dizer aqui um intervio, que é uma casa mortuária. Eu penso que, antes de tudo, e agora o tema desta reunião não seja propriamente esse, mas que, antes de tudo, é preciso que os responsáveis, ou as pessoas que pretendem ser responsáveis por isto, andarem para a aldeia do Espírito Santo. que é o problema principal. Não vale a pena estarmos aqui a subir molhados e dizer, vou tomar todo este grosso e vou tomar todo aquele. Não vale a pena. É preciso ajudar essa gente a canalizar os rotos deles para onde deve ser. Eu moro numa casa que a maior parte sabe onde é, tenho a cem metros do riveiro principal que passa da Frensia. Há horas que eu tenho de fechar tudo e fugir de casa. E a mim igual. Com cheiro. E eu igual. E quando eu consigo espreitar para lá, é o riveiro que passa a casa da Sra. Irene Pinto, foi por ele abaixo, que vem da aldeia do Espírito Santo, que só traz dor, não traz mais nada. Enquanto isto não for dissolvido, não vale a pena não ter um banho esquerdo nem a eliminar as pessoas. Muito bem. Foi uma situação identificada. É mesmo isso. Eu tenho um poço que está a 150 metros do riveiro, está contaminado. Há síndios que a água passa por baixo, ou seja, chega lá e não vê água nenhuma, e a sujidade, como é que se diz aquela farinha, não é farinha, aquelas partículas que cujo o retrato começa a encastrar, seca por cima, e você quase pode andar por cima, e por baixo passa a brindar. Água choca-se. Tenho ocasiões de criar uma língua. É um problema identificável. É para resolver. Esperamos. Eu trouxe a cobertura dos outros anelos, fui ameaçada de bote. Agora cá um pouco perto da água... Mais alguém tem alguma questão? Eu acho que a situação deste dia para falar é a mesma situação crucial neste caso, porque o professor passa atrás da Capela do Espírito Santo e a água está a limpar. E a partir daí para baixo, a água... É um problema. Eu penso que os águas celeram o espírito do projeto. Não tenho que parar de margens, fazer bobezas, porque no brão vai ser larvas autênticas, e aos agotórios. O que vos posso dizer? Eu doido. Fico tremendo quando penso nisto. Quando eu penso que eu pescava no brilho, eu fazia coveiras e andava todo dia com coveiras de monte sem vir a casa, eu comia. Eu ouçava as figuras do milho, eu comia as frases. Eu vivia um bocado marginal, ao que se viveu agora, mas vivia feliz. Eu era uma mulher feliz. Posso? Posso? A freguesia de Faradels, eu penso que já está, se não estiver na atualidade, está em grande parte, já saída pela rede de votos. As pessoas têm sido notificadas para efetuarem uma ligação aos votos. E depois existe uma coisa caricata, que é a fiscalização da Câmara, de verificar se a ligação foi feita. Mas não podemos entrar na casa das pessoas sem uma utilização delas para verificar se as pessoas deixaram de usar a fossa. Elas podem ter um robinho e não tenha fossa a funcionar. Se vocês souberem que há alguma situação dessas, façam por favor. Posso? Ou seja. Desculpe lá, cara, interrompendo. Peço perdão, mas tenho de interromperem. Nós não podemos ser polícias uns dos outros. O que o senhor está a dizer? É trabalho da Câmara, não é trabalho de nós. Se que é trabalho nosso, o que é trabalho da Câmara, tem que se ter a Câmara a fazê-la. Mas temos... Os senhores disseram, não é nada por nós. Eu já sei que não é. Mas temos... A Câmara diz, nós não temos nada a ver com isso. Ok? Não tem. Nós chamámos os policiais que também não têm nada a ver com isso. Eu comecei... Eu comecei... Eu comecei por explicar... que se pode fazer o que se pode fazer o que se pode. Eu disse que nós podemos verificar se as pessoas fizeram obrigação ao acionamento, mas não podíamos entrar sem a autorização delas dentro da Câmara. Mas nós não podíamos fazer isso. Se vocês souberem... O problema de Fadelos é outro, não virem que não virem a outra. Se vocês... Pronto. Esse não é o problema de Fadelos. O problema de Fadelos é Laboura. Chama-se Laboura. Se vocês souberem... Se vocês souberem... E aí está no lixo lá em cima? Se é isso é que se chama o problema de Fadelos. Se vocês souberem alguma descarga que vocês lhes fecham agora, não virem. Desculpe, está um pouquinho. Sejam aqui... Ela não tem nada. Ela não tem nada. Não tem nada. Nós vemos. Nós vemos a sua fotografia. Nós vemos a sua fotografia. Nós vemos a sua fotografia. Sabe o que é que ela diz? Sabe a gente. Mas a Genera não vem. Ela 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 vem. É bem jovens. Eu expliquei a Alpera. Eu tenho provas. Eu expliquei a Alpera. Eu tenho provas. Eu tenho provas. Que a fiscalização das linhas d'água é exclusivamente da GNF. Só eles é que podem fazer essa tipo de questão. Mas vão fazer a GNF? E eu também expliquei a Alpera. Eu também expliquei que o serviço que faz a fiscalização nestes três conselhos com militares, Paulo Zé de Barcelos e Famalicano, são... Eu não quero mentir, mas eu tenho lá a certeza que sou muito militar. E pedi isso. Porque eu estou muito... Quando vocês souberem de algum tipo da anomalia desse estilo, de uma descarga clandestina, de uma sistema que vão fazer, vão descargar por isso... Mas temos um tiro, cara. Mas temos... Mas temos... Mas temos... Mas temos... Mas temos... Você não sabe. Porque isso aí são palavrinhas doces. Mas nós não queremos ouvir-os para nada, cara. Digam-me, digam-me. O que nós queremos ouvir é soluções. Tem soluções. Já sabemos que você... Não é responsável. A polícia também não faz nada. Bom... Mas... Eu... Não sei se vocês me dão licença. Eu tive um problema muito sério com isso, com o que estávamos aqui a falar há relativamente dois ou três anos atrás. E por tempo correi para o Porto para o Ministério do Ambiente. Com propósito. Mas foi para ele. Foi para ele. E encontrei todas as portas fechadas. Só quando eu pedi uma audiência para o Sr. Pimenta Machado, que é o administrador lá, ou era à altura, é que as pessoas começaram. Quando eu disse, fulano me deixo-se aqui como na casa dele. Ele tinha tirado uma licença para fazer um poço. Fez o poço à meio do meu e devia ter feito o poço no sítio para eu adivinhar para dar licença para o Sr. Pimenta Machado. Eu disse que veio ao Sr. Pimenta Machado. A Sr. Pimenta Machado vinha para a casa deles, falar com ele, mas comigo nunca falou. Eu é que o chamava. Entretanto, veio aqui ao Sr. Pimenta Machado de Lisboa, do Ministério do Ambiente. Ele disse, vocês têm isto aqui, estão parados? Vira o rebeiro que vem dos lados de produção, que passa à vossa porta. Vocês têm isto aqui, estão parados? Quais cabra é que vocês têm aqui? Que gente é esta? Jornal das bancarias, bimbo, a correr pelo rebeiro para as vinhas de água fora? Isto é alguma coisa? Eu não quero dizer. As patamarinhas doces, vives e viados... Nós não temos o sítio de paturismo, a não ser lá mais para baixo. Aqui nesta zona não temos os pés, são todos os lados. Não temos o sítio para fazer pequenino, não temos o dado. Portanto, temos a necessidade absoluta que alguém, ou daqui, ou de Lisboa, venha cá e faça o remeiro, aquilo que já se fez na Alemanha. E na Suíça ainda? Canalizar as águas... Mas olha, se vocês estarem juntos, se vocês fossem de ver na Alemanha, mais um exemplo, na Alemanha, na Suíça, na França, nos países do Norte da Europa, as pessoas são fiscais de todos. Todas as pessoas são fiscais dos outros. Se você já está lá à esquerda sabe que é isso... Mas depois são os denunciados, e dizem quem é, mas não é esse. É isso mesmo, e eu sugiro... Não? Sabe? É claro que é o suficiente. Eu lembro, se acontecesse alguma coisa, eu era o primeiro a fazer uma denúncia junto da GLR, que eu volto a dizer, é a única entidade que pode fazer esse tipo de fiscalizações aos cursos de água. Ribeiros, rios, largos, só eles é que podem fiscalizar. E eles quem é? Na GLR, se isso tudo certo. Mas eles não fazem, meu caro amigo. Mas é isso mesmo. Vamos morrer todos a jogar dinheiro na soca. A Câmara não faz, que é a nossa entidade... Mas a Câmara não pode fazer. A GLR não pode fazer. A GLR chega aqui e não faz. A Câmara não pode fazer. A única entidade que pode fiscalizar o que será que é a GLR. Só para sabê-los disso. Agora, nós virámos-nos para a Câmara, porque nesta altura a representante de vocês, ajudem-nos a resolver isso, a GLR chega aqui e não faz nada. O Senhor é claro? Posso pôr-me a questão? Desculpe, Rizinho. Não faz desculpa. Desculpe, sim. A minha área de fiscalização é na limpeza das coletas. Estava a dizer à bocadinho que liguem, avisem, nos comuniquem, apresenta em inglês. Eu vou lhe dizer, eu estava aqui caladinho que queria ouvir primeiro o que é que se passava à bocadinho. Eu próprio, sensivelmente há 2 meses e meio atrás, enviai um e-mail para a secção da mídia da Câmara a reportar uma situação. Esse e-mail desprezo, cerca de semana e meia, não tive uma única resposta. Questionei novamente o departamento da Câmara, mas por e-mail no mesmo, com o presidente do atual fundo. E a resposta no dia a seguir. Expliquei-me porquê. Mas o e-mail quer denunciar o quê? Quer denunciar a sujidade das ruas. A sujidade das ruas? Sim. Não, porque está tudo relacionado com o mesmo problema. Não é assim. Eu estou em uma casa a cair abaixo, luto contra galinês, digo corto suporte, lá de terceiro para casa, da esta chameleza de tomar chouriço para por ter empicado. Uma coisa a dizer que é minha casa da vida. Tem o nome da sua divulgação, que não pode ir embora na reforma, que não pode vir a casa dele, tem que formar para frımas, também se pode viver. Eu, você que ele é opaço. O Sr. José Luís está para falar Está bem? O Sr. José Luís está para falar Questionei novamente A Câmara com o Sr. Dr. Paltino Um dia assim tenho uma resposta melhor Achei-se normal? Nós não podemos estar Se eu não posso sair aqui e vir aqui dizer Não deveria ser Se eu não posso chegar aqui e vir dizer às pessoas Apresentem quem são os outros Nós somos uma comunidade Isto é um meio pequeno Como a Sra. Calião Seu dia é verdade Ou ameaçadas diretamente Não receberam o interesse O que interesse é mais do que nós sermos fiscais Nós próprios Eu também concordo consigo Eu também concordo com isso Agora digam-me uma coisa Quando falou há bocadinho Que o assessoramento da Câmara Que faz fiscalizações E tudo isso Por que é que esses dados não são comunidades públicas? Por que é que esses dados Essas fiscalizações que vocês fazem Não são comunidades públicas? A Câmara tem um site Por que é que não torna ao público Por que é que esses dados? Por causa do povo Para ter uma ideia Só na minha área Na minha área da produção Que é a limpeza Desenvolucionada Também nos mostrei Em deubanos A limpeza de No mato Pronto Só na minha área Só nessa área Eu tenho à volta De umas 700 reclamações No período Quanto mais esse tipo Sou eu Eu só me desfazço Essa fiscalização Eu tento Dar resposta A toda a gente Umas mais tarde Outras mais tarde E eu tento Eu não posso falar o nome de outros coelhos Eu falo o nome Tento dar o mais rápido possível A resposta às pessoas Ou dizer que já tomamos esta medida ou aquela Ou então que não há nada a fazer Não há nada que a gente possa fazer E eu Eu o Paulo Amé Tendo de fazer isso Não posso falar com meus colegas Muito bem Muito bem Como é que vocês podem Neste caso de sentar aqui E pedir às pessoas Para apresentarem o que isso Se as pessoas vão ligar para os sítios Vão ligar para a polícia Vão ligar para lá Para ver o parecer E depois nada é frio Nós também podemos adiantar As portas estão todas fechadas Depois do convite Para vir buscar Algumas conversas que tivemos Levantou-se claro Estas questões E portanto Já está agendada A vinda de um fiscal Na próxima semana Para se inteirar Destas questões Na próxima segunda-feira Vai vir cá um problema Nosso Vai vir cá um problema Nosso Vai fazer Ele vai tentar Pelo menos fazer A fiscalização Para o Ribeiro Eu já Já tomei nota aqui Do ponto Que vocês dizem Que é a partir daí Que fica pior Já tomei nota Mas fixei bom E eu vou E eu vou ver onde é que é E vou comunicar Para o colega Que é partida ali É só lodo Só bacarina E sabe se a gente Disser alguma coisa Para Se vão chamar a GDL Ai vai chamar a GDL Mas eu fiz outro Pelas vacas Mas você não tem o que dizer Mas você não tem o que dizer Que vai chamar a GDL Mas não adianta mais a chamar Eu passei Mas eu estou a falar Não estou a falar Não estou a ouvir aqui Ninguém dizer Eu estou a falar Porque passei já por isso E como passei por isso Já tem o que a GDL Eles chegam aqui Ou para cá Agora nós tendo aqui a Câmara representada É este apelo que eu faço Trazem daquele problema de corrupção Porque tratando esse problema de corrupção Fica ajuda Eu não estou a dizer para investigar as pessoas Que eles têm que proiberem É preciso fazer aqui Fazer um recurso real Para os outros correr Devidamente E fazer o metálogo Como se faz na Alemanha É tudo tratado Pois é a água aproveitada Agora aqui Passámos a doar Um atrás do outro Com estas reuniões Enzinhas aqui E não descintos E tudo continua na mesma Veio a gravar a lixarada Veio a gravar tudo Uma tentada A cobrir Já tudo o proveito Já o poluído lá de cima Os adiços há um bocado Pode haver Isso quando é feito Já se está a contar com os acidentes Já se está a contar com os acidentes A água Durante alguns anos Só que algumas pessoas Que se devem Foram à água A beber Para o tanque Para o resto Não sei se está a que é o momento Está a contar com os acidentes Pois é que há pontos de salveio A gente ia a contar com os acidentes Não é que ele não é Pois é que ele não é O nosso O nosso está tudo contaminado Tudo E ninguém faz nada Ninguém faz nada Nem cabra Nem engenheiro Ninguém faz nada A única coisa Que faz alguma coisa Que eu digo Foram forçados Nós ligaram o telefone Para o servo do ambiente Para o joão E atendeu-me um Tenente coronel De lá Não sei como foi na hora Já fui até a outra casa E ele só o colocou E disse Mas chegava aqui à terra E à seguinte Estava aqui uma ligada De propósito Os bocos Onde é que foi feito o poço? Pedro Correio Pedro Correio Eles começaram a ver o rei Com a destruição O que? O que é? Isto Aqui no nosso país No século XX E eu mesmo Deus não vive E a cabra sabe Isto Tal A cabra sabe Que os passados A casa A cabra sabe Mas ninguém vai andar Andar no dia Eu e mais Colegas Andámos Fazer esta Colegas Senhor Primeiramente Eu e eu Estávamos No lugar Da população Estávamos à espera De um outro colega Para fazer o vídeo E eu Com a senhora Já de idade Que nos veio questionar O que é que estávamos De fazer O que é que estávamos De fazer O primeiro comentário Da senhora Isto não é Nós estamos aqui A tratar A educação ambiental Estamos a começar Com as crianças Mas eu penso Que isto é A falar mesmo sério E isto porquê A senhora Já como eu não sei A idade da senhora Não sei se tens ideia A primeira coisa Que ela nos disse Quando percebeu De que é que se tratava Foi algo do género Olha Eu não tinha um vídeo É de que ir filmar Quando ali A Yago Vai Azul Portanto Existe uma Existe uma Tinturaria Uma tinturaria É de uma empresa Essa empresa A Câmara Tinha conhecimento dela Algum vez foi fiscalizada Os votos Por exemplo Todas as pessoas Fazem um livro Nós não podemos Parar Não podemos Chegar no mercado Eu percebo Nós não podemos Chegar no mercado Os votos Moram aqui Desculpem-se Um ao outro Arranjem intriga Discussão Não é isso Que se pertence Com isto O que se pertence É que haja A ideia disto Era sensibilizar As pessoas Para o que se passe Agora O problema É que as pessoas Que o fazem Não estão aqui Não há E se nós Fomos falar com elas Nós é que Somos moros aqui Acho que Isto tem de partir de cima Tipo de uma cama Num externo ambiente Eu digo ao contrário Eu digo precisamente ao contrário Vocês melhores que nós Têm esses contatos todos Mas olha Mas eu digo Eu digo precisamente ao contrário Não quero começar assim Deixando-me É isso Tem de começar cá por baixo Não desculpe Eu tenho de ver só ao prêmio Eu vou lhe dizer porquê Eu vou lhe dizer porquê Tem de começar cá por baixo Não tenho Porque é assim Este tipo de situações Este tipo de coisas É fazer este tipo de ações Pequeninas Que chamam a atenção Que se apontam ao dedo Àquilo A gente está dando Vocês vão andar no rio Mas vocês Olha o seu colheio Vocês vão andar no rio E vão ser vistos Vocês vão ser vistos A andar no rio A tirar amostras Percebe? Estas coisas minhas peininhas Agora aqui Depois de que uns meses Voltam lá E tornam a ser vistos E tornam a ser vistos A fazer amostras E eles vêem E vão ficar E eles vão ficar A pensar Que lei que esta gente Estava aqui a fazer E andam a tirar amostras Dei Agora Nós andamos a filmar O que é que estávamos a fazer E estávamos a mostrar Como estávamos sequer Vendo o terreno Precisamente É isso que eu lhe digo Estas ações Estas ações Assim São pequeninas Fazem-se aqui Nós tivemos a experiência No Rioeste Apareceu ali uma imagem Que a colega pôs Que estava Estava tudo limpo Até aparentemente Estava limpo demais Vias-se o ribeiro É um ribeiro É o ribeiro Que ele visando Vou pôr primeiro aqui este E via-se aqui Tudo seco No chão Eu posso lhe dizer Que nessa zona O Silvado Corriu ao rio Numa altura de 4 metros Nunca aquilo já não era limpo Ai-ya As armas que lá existiam Já não estavam O Silvado já tinha matado Todas E foi-se fazendo A Câmara de Proteção Civil A Câmara de Proteção Civil Não faz a ronda ao Conselho Sim Acabou a dizer Eu fui colocar a proteção civil A Câmara da Maia Durante anos Antes de viver De viver viver para fadados Sabe qual era uma das nossas funções Quando fazíamos a ronda ao Conselho Era assinalar Numa folha Os locais que precisavam da ação imediata No dia a seguir Esta folha estava Na secção da Ação imediata de quê? Uma limpeza de matas De matas De lixeiras De lixe abandonado Exatamente Isso Nas linhas Não são mais linda Mas nas linhas de água Não faziam isso Tenho a certeza absoluta Não Porque não pensámos Nem podiam fazer Nas linhas de água Nem podiam fazer Na Maia O que faz o ar O que faz o ar O que faz o ar O que faz o Conselho É o violence Essas 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 sinalizações Que a Câmara de Proteção Civil Que o americano faz Chegam de todas À minha mão Isso Estou à vontade Para falar Eles fazem As sinalizações Descargas Descargas ilegais No monto De entulhos De sezonas Que é preciso limpar Porque estão Estão a infringir O mercado de 124 Pelotes Que já têm Um silvado Que já dá para fazer Uma Que a gente fazia Quando eram os miúdos Faziam barracas No meio do silvado Portanto, tem um silvado Modonho Eles sinalizam isso Para nós Podermos santuar O que faz parte do Conselho Claro que sim É um crime É a proteção civil São nas eleições Sim, sim Já veio a minha casa Também a minha casa Já veio a minha casa Existe Deixam-me a minha casa Deixam-me a minha casa Deixe Deixam-me a minha casa Deu a neve Um silvado Deu a neve O problema é Ela está devida à câmara Posso só dizer uma coisa que não sei se é uma coisa, são muitas coisinhas se é uma coisa grande, se é uma coisa pequena o que eu queria dizer é assim nós estamos cá hoje para tomar conhecimento deste projeto para mim não é muito novidade já participei neste projeto até no Rui Guizando no Rui Guizando exatamente mas me dou a tomar conhecimento do projeto e se calhar até perceber ainda melhor e estamos todos aqui para perceber todos, acho que nós todos aqui temos razão todos nós temos razão e se calhar viemos cá todos com um intuito que é tentar melhorar isto se nós vivêssemos num oásis que fosse um ribeiro espetacular com tudo mais da coisa, se calhar até nem aparecia ninguém porque não havia grande necessidade de intervenção portanto, por haver necessidade de intervenção se calhar estamos aqui todos cá está aqui o nosso biólogo que está agora muitas vezes cá em Fradelos anota-se pela apresentação que fez porque estudou bem o assunto e tem muito conhecimento de causa temos os técnicos da Câmara pronto, é o departamento deles é o trabalho deles mas também estamos nós cá todos que se calhar temos uma sensibilidade para o assunto e mesmo que não tínhamos essa sensibilidade para o assunto vemos que é uma miséria uma vergonha tem razão, tem razão é uma vergonha e nós já sabemos disto há 30 ou 40 anos eu não nasci cá vim para cá com 2 ou 3 anos ou com 4 e de início se calhar não estava com os olhos abertos em relação a isso pois desde que comecei há 20 anos atrás ou 25 anos comecei-me a perceber que isso realmente acontece e é verdade e qual foi o objetivo de dar a conhecer este projeto e se calhar até alguns nós trabalhámos para isso e começar as escolas principalmente dar a iniciativa a partir das escolas porque realmente isto tem-se começado de alguma forma tem-se começado deixa-me só acabar depois pode-me interromper pode-me falar à vontade temos que começar de alguma forma e nós já sabemos basta ver pelo vídeo o vídeo começámos lá em cima no tanque do Torrinha fomos para a escola filmámos lá a água bem limpinha um bocadinho férrea de início depois chega aquela represazinha que tem lá espetacular convido vocês a irem até lá visitar aquilo e vimos por aí abaixo e é fácil perceber quem viu o vídeo quem conhece aqui Fradelos chegámos ali ao tanque sobre esse a água está limpinha passámos do Espírito Santo a água tem limpa já tem uns sacos de lastro já tem entulho lá encostado numa beira tem muita intervenção já para se fazer ali e depois quando se filmou abaixo nos terrenos olha o do Jorge ali não tem nada a ver com o Jorge estamos a falar que ele é o dono dos terrenos onde passa o rebeiro vocês viram a cor da água portanto quem esteve atento ao ouvido ou quem viu o vídeo todo portanto é fácil perceber claro que não íamos estar ali a pôr no vídeo porque também não queremos estar a ser agressivos demais eu acho que a ferramenta esta ferramenta dá-nos a possibilidade todos nós de uma forma individual levar pessoas ou com associação e isso acho que é o desafio que está a ser lançado e eu gostava muito que isso acontecesse como fridelense como todos nós é que as pessoas adotassem 500 metros de troço de terreno porque é que se vai porque é que se vai começar ao caso a pergunta a doutora Filomena perguntou porque é que se vai começar aqui nesta zona por trás da igreja e tudo toda a gente percebe que todas essas dificuldades que é preciso também falar com os donos dos terrenos porque às vezes podemos ter problemas podemos ser acusados de estar a invadir terrenos mas diz aquilo e então eu sei deixa-me falar começou-se começa-se ali 500 metros o primeiro troço para quem quiser no dia 26 o primeiro troço da rotunda para cima os primeiros 500 metros por acaso é todo nos terrenos do Jorge do Jorge da família do Supriano para quem conhece e da parte e da freguesia esses 500 metros porquê? aí era mais fácil automaticamente já estava garantido não íamos ter problemas e o acesso das crianças também o troço a seguir já está a fazer esse trabalho porque as associações vão adotar esse troço já acho que o grande objetivo de todos nós é melhorar a situação a situação é calamitosa é assim senhor pior não pode haver pior não pode haver agora nós se calhar precisamos deixa-me só vamos terminar existe uma pessoa à espera já há muito tempo só mais 10 segundos nós precisamos é todos nós sermos proativos e não temos só aquela velha conversa deixa-me só acaba de falar e depois deixa-me falar já 15 segundos nós temos todos de tomar iniciativa sermos proativos começamos pelas crianças porque é um exemplo das crianças já têm um acesso são mais sensíveis ao ambiente se calhar que nós fomos durante muitos anos portanto o que todos nós queremos todos formos individual coletivo associações se quiser é que se adote devemos começar ali o Espírito Santo sim senhor mas as escolas começaram nesta zona por causa da ligação ao troço ali no Espírito Santo para baixo já sabemos que ali começa o grande problema e por aí abaixo mas a água choca vai continuar a correr mas é isso que eu estou não se importa não se importa Joaquim Almeida está com o braço do ar adentro tenho que aguardar a minha palavra por favor Joaquim Almeida por favor tenha a palavra está bem Joaquim Filomena desculpe está tudo bem eu pedi a palavra para recentrar o assunto e antes de mais nós colocarmos o enfoque daquilo que estamos aqui hoje a assistir e que é apresentado que é uma questão de preocupação da freguesia que é uma questão relacionada com o ambiente e verificar e com muito bom grado enquanto freguesia que temos e que começamos com um princípio muito básico que é a educação particularmente da educação das nossas crianças com muito gosto está cá presente também a senhora diretora do agrupamento de escola estão as associações de pais de Frandel e aí vamos começar a procurar a base com os alunos a associação de pais e vamos começar a nossa educação ambiental temos este problema é isto que é o nosso motivo e é assim que eu entendo o motivo de ter vindo hoje aqui cada um tem o problema que tem resolver-se-á ou resolverão conforme as entidades que nós temos e creio que as nossas estruturas do nosso Estado e do nosso Governo são todas pessoas de bem e de boa fé nem me interessa se é o A se é o E se é isto se é aquilo se é o outro então a questão da denúncia pessoal é uma questão de formação de educação se os grandes países também se educaram a denunciar uns aos outros para que todos cumprissem a lei olha é um bom princípio de base agora o que nos traz cá e o que me fez sair de casa hoje para estar aqui é porque vejo em Frandel que é um projeto carinhado por diversas pessoas diversos organismos um deles também a Câmara Municipal e agradeço aos técnicos que hoje estão aqui para nos apresentarem e com muito gosto vi um conjunto de insetos de animais que o nosso rio tem eu também conheço o rio e o ribeiro e o fradel eu estou muito muito de perto mas não é isso que interessa o que interessa é que temos um problema vamos ou não vamos educar-nos ambientalmente pegando-nos um exemplo para melhorar e ser daqui três ou quatro anos um bom exemplo do conceito isso é com esse interesse Muito bem mais alguém tem alguma questão cliente? por favor Eu gostava de colocar uma questão independentemente da inércia que é aqui que eu acho que é realmente um problema eu não sou de cá vou conhecer aqui esta situação mas passo cá muitas horas muito tempo no dia muitas vezes muitas semanas independentemente desta inércia que há das autoridades e feita a denúncia o que realmente acho que é o essencial é que as pessoas percebam que a denúncia tem que partir também de uma ação particular independente feita essa denúncia há alguma forma às diversas entidades há alguma forma de acompanhar a evolução dessas denúncias por parte da Câmara Municipal e sim por exemplo com acompanhamento ou tentar perceber denúncias feitas pela Câmara Municipal ou por pessoas particulares que eu faço se há alguma forma de eles acompanharem essas denúncias a evolução das mesmas e as ações que possam ser feitas as ações corretivas que possam ser feitas para a melhoria dessas denúncias efetuadas eu falo da nossa parte nós normalmente damos uma satisfação às pessoas quando recebemos a denúncia normalmente fazemos isso e depois quando tomamos alguma ação ou alguma medida ou que notificamos a pessoa para fazer determinada coisa ou que levantamos um alto contra a ordenação por outra coisa nós damos conhecimento ao denúncia damos o conhecimento no mesmo na mesma forma como nos chegou a denúncia porque a denúncia pode vir por carta pode vir por e-mail pode vir por fax no telefone nós pelo telefone não ficamos com a denúncia a GDA por serviço o site não fica uma denúncia fica pelo telefone e eles aceitam nós não nós temos de ser temos de ter alguma alguma coisa escrita e depois damos conhecimento das ações que tomamos como eu disse levantamos uma outra contra a ordenação que não houve motivo muitas vezes as pessoas fazem uma denúncia porque não gostam do exílio não há motivo também damos essa resposta a dizer que não houve motivo nós o denunciante tem sempre acesso ao processo sempre que o quer ir a consultar tem acesso ao processo pode ver o que é que já se fez ou não se fez tem sempre acesso no caso da GDA eu penso que eles só dão conhecimento quando levantam o auto de contornação é o que dizem e aí tem-se falado aqui muito de denúncias e denunciar e como é que se funciona a doença se funcionar e eu já fiz muitas denúncias e já fiz muitas se bateram no tempo muitas de facto as equipas do CEP funcionam para vários municípios e são meia dúzia de pessoas aqui o Favalitão é Favalitão é passentes e exposente para meia dúzia de pessoas e portanto se ligarem para o CEP para fazer uma denúncia mais volta à queda sinceramente embora seja esse o protocolo e eles tenham um número 808 blá 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 esqueçam querem fazer uma denúncia escrevam um e-mail ou preferencialmente mandam uma carta registrada e o acumulado de cartas registradas tem um peso tremendo e faz com que as coisas andem para a frente ligar não funciona mas mesmo quando funciona há de facto uma falta de meios tremenda outro dia estavam a cortar a galeria de empícola junto ao viroar um campo grande e que estavam a cortar a primeira árvore depois eu liguei para o século cheguei a casa e mandei um e-mail passado uma semana mandei outro e-mail e iam a meio do campo ligaram-me passado um mês a dizer olha qual é o campo já não tinha árvore nenhuma agora de facto eles têm uma ligue de trabalhos uma ordem de trabalhos para oito militares que não lhes dá outra hipótese se eu tivesse ligado só eles nem iam nem me respondiam não me diziam absolutamente nada se a gente escrever eles respondem sempre quer façam quer não façam são obrigados a dizer que foram o que é que fizeram o que é que não fizeram tem é que ser por escrito e portanto a denúncia pode ser anónima ou não pode ser podemos dizer o nosso nome mas dizer que nos queremos manter anónimos e portanto eles não dizem quem fez a denúncia e tem que ser feita por escrito para ter algum impacto porque se não eles dizem que não se ligar para o SEP eles dizem não, não ligue porque a gente está uma conta mas a prática a verdade é que não consigo e portanto só funciona se for por escrito e funciona por insistência na maior parte das vezes eu acho que aqui o principal eu quando vim para cá não sabia de alguns destes problemas que existiam particularmente aqui neste sítio e normalmente quando se implementa o projeto Rios não é preciso denúncias não é preciso as pessoas destratam o Rio porque ninguém quer saber e o principal aqui já foi feito é as pessoas querem saber é as pessoas estarem atentas e passarem a ver o que é que se passa e o que é que não se passa no caso do Ribeiro de Frodelos eu não tenho a certeza se isso será suficiente porque pelos vistos há pessoas que têm incluído com popularidade estão conscientes disso estão conscientes que os outros se importam e não querem saber e portanto são as sábado que estão a fazer estão cobertas a polícia vem cá vem a casa deles bate-o com a mão nas costas e mesmo que você escreva eu só encontrei alguma saída quando falei como disse aqui há pouco eu quero falar com o responsável por esta associação por esta casa que é o doutor Pimenta Mascar e eles aí aí começaram-se a mexer mas nós um conjunto de denúncias anónimas até aí todas as portas da nossa com regularidade ao certo não vai fazer diferença de certeza julgo que sim porque estas pessoas todas estiverem atentas sempre que houver denúncia começarem a cair no meio de certeza que vai acontecer alguma coisa eu acho que isto acontecer acho que é independente desse problema e do resolver desse problema porque senão só vamos estar aqui outra vez daqui a 15 anos quando estiver outra vez neste Estado e portanto mesmo que se resolva esta questão destas destes influentes agrícolas que vão diretamente para o rio acho que faz todo o sentido as pessoas de Fradelos adotarem da mesma rede de Fradelos adotarem de uma conta à outra de fazerem toda esta parte de educação ambiental mas concordo com o senhor acabam por ser problemas diferentes se há um problema que é conhecido é conhecido por quem o faz é conhecido por quem sofre com ele e as coisas não mudam não vai ser o projeto de rios que o vai mudar mas nós todos com essa vontade com essa é só isso não é só isso muito bem o tempo já vai um bocadinho longo se não é mais nenhuma questão Samuel não é algo dar um pelo menos mas há pessoas vindo a falar não é o campo do rio para o rio é pior como ouvintes o projeto de rio já é muito importante mas bate-se no ponto inicial da questão da poluição de rio de rio de fontes abridas qual é para a Câmara Municipal qual é a solução para os reforços de rio no qual a Câmara intervindo nesse ponto intervindo nesse ponto provavelmente já resolveria grande parte da situação que existe na nossa freguesia e no nosso de bairro principal que é o de bairro de rio eu peço desculpa não ouvi o início gostava gostava de dizer que o projeto de rio já é uma questão muito importante para o desenvolvimento e para a participação do rio e das espécies envolventes só que isso parte do ponto inicial que é a poluição que a poluição é de bem grande parte da instituição da Câmara qual é a solução da Câmara para intervir nesse ponto porque se a Câmara conseguir evitar qualquer limitação dos afrontos agrícolas se proporcionar aos agricultores e aos empresários de coaio que esses doentes sejam tratados no carceto vamos evitar a grande parte do problema é assim igual vocês são o que vocês não sejam para apontar para o mesmo lado tudo o que seja fiscalizações de linhas de água eu volto a dizer mas tudo o que seja fiscalizações de linhas de água descarga as palavras para as linhas de água para as linhas de água é o certo sempre o certo em relação a isso e eu não sou político não posso responder a Câmara não estou a falar qual é a questão política eu estou a dizer o que é que a Câmara se você perguntou o que é que a Câmara poderia fazer para evitar estas descargas para as bancarias e eu digo-lhe novamente eu não sou político não lhe posso responder não lhe posso responder o que é que a entidade com uma Câmara ou outra a informação qualquer poderia fazer para bem para associações estas situações de bancarias que fazem descargas que fazem que espalham-se rumo pelos carros que ficam mal cheio durante um dia ou dois como é que me posso explicar por exemplo no caso de espalhar os rumos e eles podem fazer eles podem fazer eles podem fazer durante quando está bom tempo se tiver mal o tempo se chuva não podem fazer tem 24 horas para remexer a terra tem 24 horas para remexer a terra se o não fizermos nessas 24 horas nós Câmara com a gente nós podemos autuar não cumprir isto o remexer da terra quando faz quando espalha os rumos no caso das bancarias fazer descargas estarem mal construídas terem opa sei lá tem um muro que está todo brecheado deixa passar tudo fora de fora isso é tudo são coisas que são relacionadas para a agricultura quem tem que fazer isso esse tipo de fiscalizações digamos assim é o Instagram de agricultura nós temos assim nós cá temos assim uma coisa que é assim um bocado esquisito que é cada serviço cada não é serviço mas cada assunto tem uma entidade que fiscaliza se está bem de copar não sei não faço ele mas se continua a bater um pouco na desculpa esta sessão eu sei que faz um bocadinho mas se me permite eu estou a ficar encumulado que saia para fora faz um bocadinho desculpa tudo é assim quando está o projeto concreta que ele está a pensar bom nós estamos a fugir nós estamos a fugir do âmbito do projeto rios nós estamos a fugir a fugir a fugir nós estamos a fugir a fugir a fugir nós estamos a fugir a fugir quando está o projeto com a rocaria faz tudo tanto para entrar nas árvores muito bem mas isso pronto isso é outro tema não é uma filomena isso é um tema para uma outra reunião pronto estamos a fugir romanticamente ao projeto rios mais alguém quer alguma questão vamos então terminar há uma última questão sobre esse tema fazemos uma outra reunião sobre o projeto sim há quem lhe chame rios da lhe chame rios de santo rios de rios não é rio rio Na Cátal Militar está como Ribeiro de Fradelo, eu acho que não há nada mais certo do que esse documento. Eu fui consultar, tu lá procura, e está lá a Cátal de Fradelo de Palmeiras, tu e o nosso Henrique vai dar o nosso hotel. Muito bem. Estás agradecido? Pronto. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que vai encerrar os trabalhos, eu gostava de dar os parabéns à plateia, porque foi uma discussão saudável, colocaram-se muitas questões que muita gente já queria colocar há muito tempo e, portanto, estes assuntos de facto também têm de ser discutidos. Um dos objetivos desta ação era mesmo que as pessoas pensassem estes assuntos e os discutissem. A partir de agora podem continuar a pensar neles e a pensar em adotar-me o troço ou do brilho, porque se calhar muitas destas questões vão ser resolvidas. E eu acredito que vão. Passo a palavra então ao Sr. Presidente da Junta, que vos vai dar as minhas palavras. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado a todos por estarem aqui e, especialmente, aos nossos convidados. Quero-lhe felicitar o projeto que nós adotámos, que é o Rios. Eu, perante a discussão que foi feita aqui na plateia, acho que a Fardelas é uma terra com capacidade de tornar-nos a ter aquilo que era nosso. Não vamos exigir a ninguém que, por um ano, dois, três, se vá recuperar assuntos de décadas para trás. Quero-lhe facilitar também as associações de pais, quer uma escola de baldos, quer a escola do Sacuado, que são escolas de Fardelas, por adotar também este projeto. Porquê? Porque vamos ter as nossas crianças, vamos ter, digamos, um motor novo para que crie-se novos hábitos que nós os perdemos durante a nossa infância. Quero-lhe também agradecer-lhe que este projeto, e a Junta abraçou este projeto logo de início, porque enquadra-se, e é um projeto que onde a Junta, e este é o objetivo deste projeto, e outros projetos vão vir, se enquadrou sempre no meio ambiente. Queremos um meio ambiente aqui em Fardelas melhor, vamos trabalhar para esse meio ambiente melhorar. Quero-lhe agradecer também à Maria José, com o convite que foi feito e ele abraçou o projeto com unhas e dentes, com os chamados em Fardelas, e visto isto tudo, está agradecido, vamos tomar um cafezinho, os rocinhos e as coisas vão melhorar a certeza absoluta. Muito obrigado. Obrigado.